Recifeense, Jesus Cristo, declara aberta a reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Zenildo Ferreira da Silva, decreto legislativo nº 680, barra 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador do Recife, Raul Jugma. Nesse momento, convido para fazer parte da mesa dos trabalhos nesta tarde o excelentíssimo senhor vereador Raul Jugma, autor do requerimento. Aplausos Nesse momento eu solicito ao vereador Raul Jugma que junto com o cerimonial desta casa traga ao plenário o homenageado desta tarde. Aplausos 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 Amém. 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 Nesse momento eu tenho a alegria de convidar o vereador Raul Júlio para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Senhor Presidente, boa tarde, boa tarde a todos aqui presentes e todas também. Essa casa os recebe em alegria, em satisfação, porque hoje nós estamos concedendo o título de cidadão da cidade do Recife ao senhor Zenildo Ferreira, sobre o qual nós vamos falar aqui um pouquinho. Eu dizia, presidente, ainda há pouco, ao homenageado, que mais do que o destino que nos faz nascer sempre em algum lugar, e é uma escolha divina, O título de cidadão que se concede a alguém é fruto de uma decisão dos representantes independentes e livres de uma cidade. Portanto, foi através de um projeto de lei, votado por unanimidade nesta casa, Zenildo, que você se torna, a partir de hoje, cidadão honorário da cidade do Recife. Cidade essa que tem uma longa história, uma bela história. Cidade essa que tem, sem sombra de dúvida, no seu povo, nas suas tradições, na sua cultura, a sua identidade, pela qual nós somos reconhecidos, as nossas raízes, pelas quais nós nos reconhecemos, estejamos aonde estivermos, em qualquer lugar do mundo, olharemos sempre para este mundo a partir dos olhos, da identidade, do coração, da cultura e do afeto que foi, aqui nesta cidade, nos dado por ela própria, pelos seus filhos e pela sua história. O hoje homenageado é um homem que tem uma história que eu considero fascinante. Nascido em Murici, há 71 anos atrás, Zenildo, aos 15 anos de idade, resolve sair e migrar para a cidade do Recife. Aos 15 anos de idade. Murici é uma cidade que fica aproximadamente a 44, 46 quilômetros da capital, que é exatamente Maceió. É uma cidade da zona da mata, uma cidade rica em águas e também em belezas naturais. Mas é também uma cidade sofrida. Para vocês terem uma ideia, ainda hoje, aproximadamente 60% da população de Murici se encontra no programa Bolsa Família, que é um indicador das dificuldades de uma cidade que tem terras tão férteis, que tem tanta água, que tem tanta beleza, mas que não teve o apoio, que não teve o estímulo, que não teve o olhar, não apenas do governo, mas também das autoridades, para que pudesse ser aquilo que traz em sua semente, que é de ser, de fato, uma cidade de um desenvolvimento humano, que esteja à altura dos sonhos daqueles que lá nasceram. Zenildo, aos 15 anos de idade, como dizia, deixa Murici e vem tentar a sorte, tentar a vida na cidade do Recife. Quatro anos depois, ele vai encontrar, se me permite assim dizê-lo, o grande amor da sua vida. Vai encontrar aquele local aonde ele vai fazer toda a sua trajetória, aonde vai construir toda a sua vida, aonde vai fazer amigos, onde vai ter amizades, onde vai lutar, onde vai sofrer, onde vai, como homem de fé, orar e orar sempre, mas aonde também vai construir uma bela e grande família. Hoje, Eduardo, presidente, o homenageado é alguém que comparece aqui como tendo 11 filhos, 11 filhos, 15 netos e um bisnetinho também, o que é a demonstração, na prática, do sentido e do significado que tem para ele a família, ao lado, efetivamente, do trabalho. Aqui chegando, espírito inquieto e inovador, Zenildo principia a perceber que o mercado de São José, coração popular da cidade do Recife, de fato, precisava de diversificar aqueles que eram seus produtos. Até então, basicamente, se comercializava frutas, verduras, carnes e um pouco mais do que isso. E Zenildo, e daí a sua importância, não apenas para o mercado de São José, mas para a cidade do Recife, ele começa a perceber que havia um espaço para o artesanato. Ele tem, então, o estalo de Vieira, ele tem, então, a iniciativa, a capacidade de inovação, e hoje, se nós vemos o mercado de São José se transformar, dentre outras coisas, no centro de artesanato da cidade do Recife, isso se deve à inovação, à capacidade de trabalho e, de certa medida, da percepção de tudo aquilo que tinha por vir do Zenildo. Ele, então, começa a comercializar bolsas de palha, couros, e vejam vocês, e vejam vocês, começa a trazer nada mais, nada menos do que os bonecos do mestre Vitalino, do hoje mundialmente e internacionalmente conhecido mestre Vitalino. É ele que traz para o mercado de São José, e é a partir daí que o mundo começa a tomar conhecimento das obras do mestre Vitalino. Mas, a partir deste instante, e hoje, passados já 52 anos, ele, em grande medida, incorpora o sentimento daquele mercado. O mercado de São José, para quem não sabe, ele foi inaugurado em 1875. Antes de ser o mercado de São José, ele era conhecido como o Largo do Peixe ou o Largo da Ribeira. Esse Largo do Peixe ou Largo da Ribeira, mais ou menos em 1870, 72, quando era presidente da província, porque não era governador, o doutor Tomé de Mello, ele, então, resolve ali criar um mercado, que ainda não era o mercado de São José. E acontece uma coisa interessante, que é que os capuchinhos, que são os responsáveis pela Basílica da Penha, não gostariam de ver um mercado popular ao lado da Basílica, que, segundo eles, desmereceria o espaço que era da própria Basílica. Isso vai gerar uma disputa que termina sendo mediada, imaginem vocês, alguns anos depois, por ninguém mais, ninguém menos, do que D. Pedro II. Ou seja, aquela área onde você tem o mercado hoje, que era antigo mercado do peixe ou da Ribeira ou Ribeira do Peixe, como quer que seja, e da Basílica da Penha, foi objeto de um debate e de uma disputa que terminou sendo mediada pelo próprio imperador, entendendo que aquelas eram terras reais, ou seja, não eram terras da União, ainda não tínhamos a União, que só advém com a República, e que, portanto, aquele local era um local onde poderia, ou poder-se-ia construir um mercado. E é isso que vai acontecer, quando esta Câmara Municipal sanciona exatamente o processo licitatório que levou ao início, em 1872, 73, o início da construção do mercado. Mercado esse, que foi praticamente copiado de um outro mercado que existe em Paris, Grenelle, que é parecido, e é o primeiro mercado do Brasil até hoje funcionamento como mercado público, e, além disso, ele é também, e é importante que se diga isso, a primeira construção de ferro fundido que nós tivemos erguido aqui, e que não foi feito aqui, foi feito em Paris, e trazido para cá, para o nosso mercado. Que passa por várias reformas, que tem, inclusive, um incêndio, em 1889, 1999, se não me engano. Mas, talvez, a coisa mais importante a dizer do mercado, que Zenildo, é a representação, ele é, de certa forma, algo que está no centro da história desse mercado, é que o mercado de São José é a maior faculdade popular que nós temos no Brasil. a maior faculdade popular que nós temos no Brasil. Ali está, ali estão aqueles que produzem a arte popular, ali estão aqueles que produzem o nosso artesanato, ali estão as histórias, ali está a alma, ali está a identidade, ali está a luta. Quando nós falamos no Recife, quando nós queremos apresentar o Recife, o Recife popular, o Recife do Zé Povinho, o Recife com a sua história, com a sua luta, com o seu trabalho, com o seu denodo, nós levamos aonde? No mercado de São José. Levamos ao mercado de São José, porque lá é possível, sim, se ver tanto a cultura, quanto a identidade, o espírito, a alma desta cidade do Recife. E é lá onde Zenildo vai fazer toda a sua vida. É lá onde ele vai labutar, é lá onde ele, num gesto de generosidade muito característico da sua vida, quando ele começa a trabalhar com artesanato e percebendo as chances do artesanato e não apenas ficar com frutas, legumes, como o mercado, apenas no sentido usual do termo, ele chega ao ponto de abrir os ganhos dele. Ele mostra, olha, gente, veja como é que eu estou ganhando aqui e por que é que vocês também não buscam. Então, em certo sentido, ele se torna a expressão daquele mercado, que é a expressão da cidade do Recife, presidente. Então, nós aqui estamos, na pessoa de Zenildo, prestando uma homenagem ao mercado de São José. Mas, na verdade, ao mercado de São José, nós prestamos uma homenagem ao povo, ao Zé Povinho, à população do Recife, à população que lida com tantas dificuldades no dia a dia. Dificuldade do transporte, que não tem, dificuldade de uma saúde, que é precária, que não tem, dificuldade de sobreviver, de acordar de manhã cedo, muitas vezes de madrugada, para poder abrir, e trabalhar nos sábados, e trabalhar no domingo, de educar os seus filhos, de, com muito sacrifício, pagar, para que eles possam ter, muitas vezes, a educação que os pais ou avós não tiveram. Então, é essa homenagem, Zenildo, que nós fazemos simbolicamente na sua figura. Essa casa viu aqui, eu vi durante muito tempo, passarem aqui doutores, advogados, políticos, senadores, sendo, e muito justamente, recebendo uma homenagem da cidade do Recife, através dessa Câmara de Vereadores. Mas eu tenho alegria, presidente, eu tenho a satisfação de hoje ver que nós estamos homenageando um homem do povo, um homem que veio para cá, que lutou, que trabalhou com honra, com denodo, que criou os seus filhos, e que, ao homenageá-lo, é o povo do Recife, é o povinho, é o povão do Recife, que nós tanto amamos, que queremos, e a ele dedicamos, através de você, esse título, que hoje é concedido pelos representantes do povo dessa cidade. Agora, por lei, Zenildo, você é cidadão recifense. E agora... E agora, por lei, você é o nosso irmão. Irmandade que você conquistou com toda a sua vida, com a sua generosidade, com o seu coração, com a sua disposição, com a sua fé. Ele estava dizendo que, às vezes, quando ele vai... Como ele tem o costume de se vestir de branco, eu espero que você conte aqui porque se vai se vestir de branco, porque é algo que... pelo menos é uma expectativa de saber esse porquê. Mas que, às vezes, era confundido com o médico, não é isso? Mas, em certa medida, todos aqueles que praticam o bem, todos aqueles que se voltam para o desenvolvimento dos outros... E quantas vezes, vocês não têm ideia, quantas vezes eu já andei todos aqueles corredores ali do mercado de São José, com o Zenildo de lá, conhecendo a cada um, dando uma palavra. Muitos lá, inclusive lá estão, pelas mãos dele, que levou para lá, sendo ele, de fato, não apenas uma liderança, mas um amigo de todos que lá se encontram. Por tudo isso, e muito mais do que isso, é que nós temos o prazer e a honra de conceder a você, Zenildo Ferreira, o título de cidadão recifente. De braços abertos, recebemos com irmão muita felicidade, muita paz, muita saúde, e muito obrigado a todos. Parabenizo o vereador Raul Júlio pelo seu discurso e peço que faça a entrega do título de cidadão do Recife, com a respectiva medalha, ao mais novo cidadão recifense, como ele falou, nosso irmão, o senhor Zenildo Ferreira da Silva. O senhor Zenildo Ferreira, Aplausos. 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 Obrigado. Há sobre a mesa diversos telegramas, dentre eles, a excelentíssima senhora Ana Maria Albuquerque, secretária estadual de saúde. E, neste momento, com muita alegria, com muita satisfação, em nome de todos os vereadores do Recife, convido para ir à tribuna o mais novo cidadão recifense a fazer o seu discurso de agradecimento. Excelentíssimo, senhor Raul Júnior, na pessoa em quem cumprimento todos os vereadores, o senhor vereador do Recife, Eduardo Marques, autoridade, presente, amigos e familiares. Primeiro, quero agradecer a Deus por ter chegado aos 71 anos de idade, por estar aqui hoje, sendo homenageado com o título de cidadão do Recife. Meu prezado amigo, eu sou nordestino, natural de Murici, alagoano. Eu sou muriciense de terra e sangue, mas sou recifrente de vida e coração, desde 1958, ano a que cheguei. Sou descendente de uma família de fazendeiros, criadores de gado, e do lado de meu pai, José Ferreira da Silva, e de uma família de agricultores, comerciantes, do lado de minha mãe, Maria José Ferreira. Meu avô José Amaro Ferreira, proprietário de uma casa de secos e molhado, na rua central da cidade de Murici, onde os sábados e domingos acontecia a Feira Livre. Ali naquela feira, que eu, com apenas oito anos de idade, comecei a minha carreira como comerciante, com uma caixa de papelão pendurada no pescoço. Eu vendia a caixa de fósforo, em quais eu era fornecido pelo meu avô, que se dividia com o meu talento, para o meu talento e o comércio. E dizia, este menino vai longe. Em 1958, estimulado pela minha mãe, que queria ver seus filhos na escola, e migramos, a família Ferreira migrou para o Recife, aonde é acolhido por um amigo que residia em Boa Viagem. Numa época que os altos coqueiros ocupavam os lugares de altos luxuosos, edifícios, redenciais, na hora de praia de Boa Viagem. Então, logo chegamos, meu pai. Eu, começamos nesta atividade comerciais, trabalhando com frutas em feira livre de Boa Viagem. Em 1962, comecei a trabalhar como vendedor no mercado de São José, com o senhor Geraldo Correia, que se tornou, para mais do que um amigo, um segundo pai, pois me deu o estímulo e a oportunidade de eu tornar o comerciante que sou hoje, no mercado de São José. Adquiri meu primeiro ponto comercial, em 1966, em uma pequena marinha de miudeza, que transformei em um ponto de venda de artesanato. Na época, o ramo predominante no mercado de São José era tecido, roupas, fruta, carnes e peixe. O artesanato se resumia a algumas lojas de chapéus de palha, peneira e candeeiros, etc. O mercado de São José era uma espécie de feira livre permanente, e não um ponto cultural, turismo, centrado no artesanato local, que hoje é. Posteriormente, adquiri um boxe na seção central do mercado de São José. Então, uma seção, inclusive, de tecidos, roupas, lojas de utilidades rústicas, para um espanto de dúvida dos comerciantes, naquela seção, transformei o meu boxe em um ponto de venda de artesanato. Pouco tempo depois, todos os boxe comerciais da seção central do mercado de São José, havia aderido o ramo de artesanato. Assim, posso dizer que me conhece, pode confirmar, que fui o pioneiro na transformação do mercado de São José. de uma feira livre permanente em um ponto turístico-cultural mais famoso do Recife. Esta foi a minha contribuição histórica a esta cidade, que amo tanto. Hoje, posso dizer que desci, adquiri meus pontos comerciais, construí com a cultura artesanal do Recife, trabalho com uma família, trabalho com meus familiares, certamente não tenho tudo o que busquei, mas estou feliz e grato por tudo o que o Recife, por tudo o Recife, o meu trabalho me deram. Este título de cidadão do Recife, que me foi concedido pela gentileza desta casa, na pessoa do vereador Raul Júnior, e seu Eduardo Marques, muito significativo, troca profundamente o meu coração. Este título é um reconhecimento daquilo que eu sempre fui. desde que fizei nesta terra assolarada, abençoada por Deus, um cidadão, trabalhador, recifense, com muito orgulho, muitíssimo obrigado a todos, que Deus nos abençoe sempre. É como o Raul, uma vez, falou aí, ele falou coisa que eu mesmo nem sabia que ele conhecia, que realmente a minha vida no Mercado de São José foi uma vida sempre buscando o melhor para os comerciantes que ali vivem. Porque ali eu tinha uma família, e a minha família, eu sempre lutei pela minha família, em primeiro lugar a minha família, e ali naquela casa, nós vivemos mais naquele mercado do que na minha própria casa. Muitas e muitas vezes, quando eu cheguei no mercado, com o ramo de artesanato, muita gente não acreditava. Eu mostrava o que eu vendia, para que eles acreditassem e mudassem de ramo. Alguns comerciantes não tinham condições, que tinham o ramo de continuar, não tinham dinheiro para colocar o ramo de artesanato. Alguns deles, eu, não, continue, volte o artesanato, eu não tenho dinheiro, mas eu colocava o artesanato, e eles me pagavam 20 reais por dia. Eu sei que poucas pessoas fazem isso, para querer concorrer, ter um concorrente contra a própria pessoa. Mas eu fiz isso pelo mercado, e pela minha família, que o mercado São José, eu considero uma família. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, gostaria muito de ter presidido esta sessão solene, tão importante para esta casa e para a nossa cidade. Mas precisou representar a Câmara do Recife em outro evento, já anteriormente marcado, mas lhe pediu para expressar todo o seu reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelo senhor Zenildo Ferreira da Silva, ao povo do Recife e à cultura da nossa cidade. Parabéns. Pregador Raul Zubman, me sinto muito honrado de hoje à tarde presidir uma sessão solene proposta à Vossa Excelência. A maneira digna que Vossa Excelência se comporta nesta casa honra todos os seus amigos, todos os seus familiares e, principalmente, a todos aqueles que lhe confiaram os votos para vereador nas últimas eleições. Parabéns. E Vossa Excelência é digna de todos os nossos aplausos. Parabéns, vereador. Quero, em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, de todos os funcionários da Câmara do Recife, parabenizar o senhor Zenildo Ferreira da Silva por esses relevantes serviços prestados ao povo da nossa cidade e também à cultura do nosso Estado, da nossa cidade. Parabéns. E não poderia jamais, num momento tão bonito que nós estamos nos aproximando, que é o Natal, que é o final de ano, não posso jamais deixar de olhar para o senhor, para a sua família, que tenho certeza muitos estão aqui, e deixar essa mensagem que está escrita na palavra de Deus, a Bíblia, a única e verdadeira palavra de Deus, que diz assim, que o senhor te abençoe e te guarde, que o senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz maravilhosa, que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus, único e suficiente Salvador. E desejo que essa bênção, que é conhecida como a Arônica, seja sempre uma verdade na vida do vereador Raul Júbio, mas de sua família e de todos que fazem o seu gabinete, de todos os seus amigos e de todos os queridos que aqui estão presentes. Quero, antes de terminar, quero agradecer a equipe do TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife, não tenho aqui nesse momento, mas o site da Câmara Municipal do Recife está lá, disponibilizado para aqueles que queiram assistir novamente, esse momento tão bonito que o vereador Raul Júbio propôs aqui nessa casa, homenageando o senhor Zenildo Ferreira da Silva, também está disponibilizado no YouTube. E também quero agradecer a toda a equipe do cerimonial desta casa, que mais uma vez organizaram com muita presteza, com muita seriedade, esse momento tão importante para essa casa, e sem vocês nós não poderíamos fazer uma sessão tão bonita e importante como essa. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos os demais funcionários desta casa, que de uma forma direta ou indireta, participaram para o sucesso desse evento. Muito obrigado. E quero, encerrando, desejar a todos, em nome dos vereadores da cidade do Recife, dos funcionários da Câmara, um feliz Natal e que em 2015 todos realizem os desejos dos seus corações. Encerro a presente sessão, não sei antes, convidar a todos para um coquetel que será oferecido no primeiro andar desta casa. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.